Olá galera, olha pra isso que paisagem é isso pessoal, olha essas montanhas, esses montanhas espetaculares né, pois é, túneis, estamos perto dos túneis, estamos perto da Praia Grande, estou com o nosso amigo David aqui na frente, puxando aí o nosso bonde, é a primeira vez que eu pego esse caminho e eu me recordo, desde que eu me conheço por gente, e aí estamos fazendo esse trecho aí ó, nossa, será que não, não dá, tá bem legal, acho que não pegando lá no esquerdo, ou não, ah não, pessoal já estamos chegando nos túneis, curte aí essa vibe aí dos túneis, eu acho legal, dá um eco, e moto é moto, tá ligado né, bom David aí, que show, é galera, pra vocês em primeira mão, olha o David fazendo aí as parterragens dele, saque junto, olha que top, pô, isso me lembrou Natal, luzinhas, é Natal, ixi, cuidado, mista uma olhada, vamos com cuidado aqui nesses túneis, ó a ventilação hein, caralho, ixi Maria, vamos lá, atenção por aqui, é feio, esse cara, vamos chegar junto, deixa eu ver o que ele quer falar aqui, tá filmando rapaz, Eita lasqueira, é pipoco, tá todo acontelado, esse gosta, temos que tomar cuidado aqui, aqui, pronto, porque aqui, muito louco, sem palavras hein, que túnel da hora gente, muitos carros lá na frente, Eu me sinto num filme de ficção científica aqui dentro hein, parece que eu estou viajando no tempo, da hora, pode ser boa pra alguns, mas acho da hora, imagens espetaculares, Pra vocês aí ó, vamos dar maciota né, vamos respeitar, quem tiver gostando pessoal, já chega junto lá, dando aquele like, Enche de joinha aí, pra que tenha, vamos explorar aí esse vídeo hein, conta com a força de vocês, E vamos filmando até o final, eu ia parar aqui, mas vamos até o final, E vem um motociclo doido aí, Que porra é isso, Esse cara tá tirando racha, rapaz, Tá acabando o túnel? Ah, tá acabando o túnel, a brincadeira, mas foi legal, Vestilação aí ó, pra você ver hein, Eu não vou acelerar não, Eu não faço esse tipo de coisa, A luz do final do túnel pra vocês, Poxa, fico imaginando um dia voltar aqui pro pessoal do Fênix, E pros outros amigos, Será que tem mais túnel? Vamos ver, Tem mais túnel, Ah, tem mais túnel, ó, Que top pessoal, segue aí ó, que louco, Nossa, as árvores, Vamos lá, deixa eu acelerar, Que o David quer ver quem vai fazer lá, Dá só na praia, Vem, vamos lá, Aê, Dá só na praia, Que bom né, Ele tá falando que tá fazendo só na praia, A gente tava vindo, Vimos algumas nuvens carregadas, Né, E ele tá querendo dar uma andada lá na praia pro pai dele, Vai ser legal, Pessoal, é isso que eu falo, O motociclismo aqui, Eu e o Ventania, Nossos brother, É essa a vida que eu desejo pra vocês, Esse lazer, Respirar essa adrenalina, Mano, só eu, Não sei vocês, Mas eu tô sentindo, É uma adrenalina de mim, É ser uma sensação legal, Cara, de tá conhecendo algo novo, bacana, Pode ser bobo, Pode ser nada pra qualquer um, Mas quem sabe desfrutar o valor disso, E olha, Eu sei que, Eu sempre tenho dito, Com responsabilidade, Eu sei que isso aqui é algo perigoso, Temos que ter responsabilidade, Mas olha o desfrutar, Andar de moto num lugar desse, Não é a mesma coisa, Que você tá dentro de um carro, Preso, E aqui é da hora, Nosso parceiro aí, Aquele jeito, Olha lá, Pera aí, Olha lá, É, mano, Aqui é nóis, Vamos lá, Vamos continuar até o final, Tá filmando aí também? Ah, deixa lá, Ele tá perdido no tempo, Que legal, Vem uns caras doidos aí, Vem uns carros atrás, Vamos tomar todos os cuidados, Nunca tinha vindo pra um lugar desse, Primeira vez, Eu tô achando bem legal, Túnel, TD, Dá pra ver alguma coisa aqui? Só, Deixa lá embaixo, Cachoeirinha aqui do lado, Vamos seguir em frente, Vamos lá, Altas aventuras nos túneis, Que legal, hein? E assim, Aquela irmandade, Ah, Que safado, Preciso exibir, Exibido, Vixe, Ele desligou a moto, Gente, Não façam isso, Ele é meio louco da cabeça mesmo, Meio variado, O cara desligou a moto, Mano, Deixou no ponto morto, E tá indo embora, Que louco, Não recomendo isso, Isso aí é só pros cachorros loucos, Se você não é cachorro louco, Não faça isso, Pessoal, Bom, Vou adiantar, Vamos conversar aqui em outras coisas, Enquanto a gente não passa por esse túnel aí, Esse vídeo pode ficar longo, Mas eu não tô nem aí, Essa é a intenção, Como pergunto nos outros vídeos, Se você tá gostando do conteúdo, Deixa aí nos comentários, Deixe seu joinha aí, É que nem eu falei, A minha ideia pro canal, Além de filmar meu dia a dia, É trazer conteúdos e vídeos de passeios assim, Com coisas inusitadas, Que geralmente você não vê todo dia, Pelo menos eu, Eu até hoje não vi um moto filmador, Trazer algo assim, E, meu, Eu tenho que confessar, Aqui dentro fica um cheiro de pneu queimado, Bruto, Bruto mesmo, Tá louco, E eu tô trazendo, Se você vai gostar, Eu espero que você compartilhe, Me ajude a divulgar esse vídeo, Encha de like aí, Se não é inscrito, Se inscreva, Pergunte, Dê sugestões, Cara, Se não fosse o David hoje, Eu tenho que agradecer ele, Eu não faria esse rolê, Eu nem fazia ideia que era assim, Por aqui, E agora vocês estão vendo aí, E outra, Tomara que a bateria da câmera resiste bastante, Aguente, Porque eu não sei por quanto tempo ela vai aguentar, Ih, Já estamos chegando no finalzinho? Ah, Estamos chegando no finalzinho, Mas é isso aí, Pessoal, Para vocês verem, Essa foi a trilha linda, Estamos aqui, Curtindo essa vibe, E chegando lá na praia, Que é essa visão aí da praia grande, Olha que legal aí, Vamos lá, Passar mais um pouco aqui para frente, Olha que vibe, Nossa, Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Guarujá, Bertioga, Praia Grande, Manguaguá e Itanhaém, Ó, Legal, Olha que louco, O David está aqui, Espera aí, Que louco, Pessoal, É uns canyons, Vamos, Rapaz, Fiquei parando, Não me sentindo aí, Filme de ficção científica, Hein? É, Negócio, Não tem olho não, Cheira de lenha queimada também, Olha que legal, Vamos ver onde ele vai entrar aqui, Espera aí, Para cá, Para lá, Estou seguindo ele, Tem uns caminhos e caminhos, Para onde que esse saldo vai, Vamos lá, Continua, Velocidade, Polícia Comunidade Federal, 60 por hora, Olha essa visão, Pessoal, Que visão de eslumbrante, Hein? Olha, Show, Litoral, Praia Grande, Praia Grande, Olha essa nós aí, Toma bem, Bom, Eu vou economizar a bateria, Peguei esse trecho aqui, Para vocês, Espero que não tenha, Nenhum surpresas aí, Para ir para frente, Eu vou parar o vídeo por aqui, E aí vocês ficam ligados, No próximo vídeo do Tom, Beleza? Continuando esse rolê aqui, Beleza galera? Até mais, E até o próximo vídeo, Valeu e fui! E aí